Toda família é carcerária, lembrando que a prisão não é eterna, ô liberdade Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com o trem, agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com o trem, agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou